Boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui no município de Bombinhas Beleza? Aqui na Avenida Geral, no centrão de Bombinhas, à noite, no dia 20 de janeiro de 2022 15 para as 9 da noite, né? Vamos girar aí, gente Só para focar um pouquinho a região assim, rapidinho Que em si já fiz um vídeo a pé aí, caminhei tudo isso aí, ó Olha o fluxo das pessoas aí, ó Continuam caminhando, passeando Os garçom oferecendo um cardápio, estacionamento Restaurante lotado, lanchonete lotado Barra lotado, então está todo mundo ganhando dinheirinho e consumindo, se divertindo Depois de ter curtido um dia maravilhoso hoje, tem um dia bonito de sol Aqui no lado direito, tudo do lado direito, tem umas entradinhas ali que vai tudo para a praia Tudo que tem para o lado direito aí é para o lado da praia A praia central de Bombinhas, Santa Catarina Litoral bonito Para vir aqui tem que passar pelo município de Porto Belo, gente Porto Belo tem que passar Município vizinho ali de Itapema Onde já a moça passar ali Vem com tudo, como se fosse direito E a faixa está lá embaixo Está ali, não é nosso? Está ali, não é nosso? Acho que está aí, gente O restaurante está aí, estão felizes Os clientes estão se servindo bem É o próprio comércio em si, né, gente Ele dá um geral, né Um geral Você procura o que você gostar Como se diz Tem variedades de restaurante Lanche Diversificado, bem verde Bem diversificado Aí você escolhe o preço, né Os preços, você consulta Aqui, consulta lá Assim, o trânsito é assim, gente Está vendo? Aqui nessa avenida, aqui em si mesmo O estacionamento aqui É só bolsão ali que é Na área comercial ali Aqui a turma dos piratas Fazendo propaganda aí dos piratas Eles têm barco pirata Eu fico fantasiado, né Eles fazem um tipo de teatro, gente Num barco, entende? É bem apresentado Não é só você ficar lá no barco Eles apresentam, né Cenário assim, como se fosse pirata mesmo Aí você fantasia, né Usa roupa de pirata Para dar aquele real A situação real do ambiente Ainda bem que não é real mesmo, né É mesmo mesmo Tudo brincadeira, né Tudo uma apresentação teatral ali bonita Aqui tem uma igreja Aqui tem uma igreja Esquerra Essa azul ali Os paraguaios e os argentinos estão por aí, gente Aquele carro ali na frente é a argentina Deixa eu ver se é argentina mesmo Eu acho que é A argentina A placa da argentina A outra ali do Uruguai Do lado esquerdo Aquela ali, ó Como que é o nome daquele boneco lá Deixa eu ver Não sei, o daqueles transformers? É, transformers ali, ó Fazendo propaganda, ó Eu ganhei o dinheirinho dele Pra fazer propaganda Chamar cliente ali pra pizzaria, tá vendo? As crianças ficam encantadas Eu bato foto Ele fica ali, dançando, ó Tá mais vendo ali esse espolho, ó Ó, mais um argentino ali, ó Nós estamos em janeiro, né, janeiro Tá iniciando a temporada, hein Isso aqui é o comecinho E o que nós estamos mostrando pra vocês também É uma esquina do município de Bombinhas aqui Ó, esse ônibus aí, ó Esse ônibus aí faz um passeio, ó Turístico aí, ó Tá vendo? Ele vai numa praia de bombas Que é lá pra frente Vem aqui, volta Fica girando, ó Aí a pessoa já conhece Ó o carrão aí, Natal Ó Nossa Show, né? Ó as moças piratas ali Fazendo propaganda ali, ó Ali diz que tem um shopping, ó Shopping lá na frente, ó Muita segurança, tá? Gente, tranquilo Uma cidade tranquila Pode ficar à vontade Mas é uma cidade assim, sabe, gente? Por ser pequena Ela comporta uma turma ótima Ó, mais um argentino ali, ó Mas tem espaço Tem espaço Se você procurar Consultar direitinho Uma pousada Um hotel Tudo direitinho aí Você vai encontrar um lugar Bem adequado pra você Encontramos um casal ali Por influência do nosso canal Eles estão se hospedados aqui, ó Eles olharam os vídeos Que a gente tem aí, ó Dizem que ficaram dois anos lá no Campeche Com água gelada Ah, é, né? Aham Campeche lá em Florianópolis Lá na ilha de Santa Catarina A praia de Campeche Tá, pessoal? Eu fiz um vídeo aí, tá? Caminhei tudo isso aí pra você Mostrei tudo isso aí, ó Telefone das pousadas Mostrei bastante coisa aí, ó Pousada Pouso Tudo direitinho A gente focou tudo aí Você pode vir pra aquele vídeo lá Procurar uma pousada Um restaurante Tem base de preço Nesse aí é base de preço, gente Que Quanto mais o restaurante tem Mais o preço se equilibra, tá, gente? Isso que é importante Quanto mais o preço Mas não tem, né? A gente tá vendo aí É base de 70 reais Né? 60 Um rodízio de pizza 75 Aí a la carte Já vai pra mais Mais caro, né? A la carte Aí você vai pagar uns 150 Até 200 reais Um prato bem Elaborado aí Aí é restaurante, né? De cartão ouro Pronto, aqui já terminou Esse centrão aqui, ó Agora nós vamos Nós vamos seguir E nós vamos passar pela avenida Lá do bairro de Bombas Ó Bombas Beleza? Vamos seguir aqui, ó Nós estamos indo lá Nós estamos saindo do município Aqui, ó Aqui nós estamos saindo da praia central E estamos indo Para o bairro Bombas Onde que tem a praia de Bombas E o César também Já fez uns vídeos lindos lá Tá? Só estou mostrando esse caminho Para vocês aqui, ó Então esse sentido É saída do município Ó como isola tudo Tá vendo? Aqui já não tem área comercial Tá vendo? Já fica tudo isolado Pronto Se nós seguirmos A esquerda aqui Vai lá para a prefeitura Que é o vereador, né? O lado esquerdo, né? Mas nós vamos continuar Aqui pela direita, ó Beleza? Vamos seguir, ó Vê como uma área isolada Não tem nada Não tem área comercial É só passagem de carro mesmo Eu podia ter Aqui, quer ver? Aqui embaixo Aqui embaixo já tem um rio Que desemboca ali no mar Essa ponte aqui Tá vendo? Aqui já estamos no bairro Bombas Lado direito aí, gente Tudo é praia, tá? Lado direito, ó Saindo dessas casas aí Você vai pra praia, ó E aqui Quem entra pra ir pra Pra passarela do Ribeiro Vem aqui onde tem essa pontezinha Agora vamos seguir essa avenida aqui, ó Essa avenida aqui Ela tem Pra nós sair É uma mão só Mas pra quem entra pra bombas Tem duas pistas Tá vendo? Do outro lado, ó Aqui só tem uma Ó, um argentino aí, ó Já vai pra pousada Já tem tudo reservado Se tá reservado, tá na mão Estamos no bairro de Bombas Município de Bombinhas Tá vendo? Ó, já muda tudo aqui O comércio já todo Tem movimento Mas a diferença também tem O do centro pra esse aqui Já muda bastante Tá vendo? O centro lá é mais movimentado Circula mais pessoas lá Mas tem um comércio bom aqui também Olha aí, ó O restaurante ali, ó Se lascaria, ó Se lascaria ali, ó E pizzaria Estrela do Mar E a faixa, menina Faixa, não tem faixa pra ti? Fique aí Aqui tem um pouco De excepcionamento Mas é aquele detalhe, né? Ele chega primeiro Ali, ó Portal, pizzaria, restaurante Olha o rapaz vestido de pirata E ali, pastel Pastel, calzones Calzones, mate, suco, café Ali tem um preço Vamos ver ali, Natal Tem, ali, ó Juntaria, ali, ó Ali, ó Com carne, massa, salada, sobremesa Trinta e dois O almoço e janto é trinta e cinco O Fê com pizza É trinta e cinco reais Ali, tá vendo? Trinta e cinco reais Se você senta ali e come à vontade Quando eles colocam o preço Assim, é bom, né? Pra gente conseguir falar pra você Aí você chegando aqui Opa, lá tem um preço bom, cara Dá de comer Olha a turma passeando aí Aí eu sigo procurando O lugar que ele queira comer Alguma coisa diferente Aqui é lanche, ó Deixa eu ver o que que é ali, né? A pincelaria também, aqui, ó Diz algum preço ali, né? Diz ali, ó Aqui já é quarenta e cinco reais, ó Mas o buffet livre O rodízio trinta e sete Trinta e oito reais Tá vendo como equilíbrio, preço? Ele cobrar mais caro O cliente vai pro outro Mas em conta Ó, Argentina aí, ó Chegando Os argentinos começaram a chegar aqui Na região Eles adoram essa região aqui, ó Ó, sorrascaria e pizzaria ali Tá vendo, ó Nona Ives Não tá dizendo o preço Tem? Tem Ó, trinta e cinco Ali quarenta Tá vendo, ó O jantar é quarenta reais já Tá vendo? Aí tem que ver o que que ele tá servindo Pra pedir quarenta Dicapre Restaurante e pizzaria Tá bem movimentado ali, ó Deixa eu ver se tem preço ali, né? Deixa eu ver se mostra Tem ali, tem Tem, olha o Natal diz ali Ó Não diz É, não diz Só diz o que tem Mas não tá dizendo preço Já queimou o filme Mas tá cheio O que houve aqui, né? Queimou tudo aqui? Tudo sem luz Tudo sem luz Tem luz, ó Tem luz, mas ó É Estranho Pizzaria, mamma mia Mamma mia, mamma mia, Natal Massas caseiras Não sei o que argentino Nada mal, né? Deixa de ir Porque muitas vezes não tem onde estacionar, gente Sim É difícil É, vai estacionar onde? Eu vou pagar vinte, trinta reais Pra ir comer uma pizza? Aí não dá, né? Paga trinta reais Pra quem tá aqui É, na pousada Hospedado aí Hospedado não tem problema nenhum Você sai a pé E não tem esse custo de ficar procurando estacionamento, né? Então por isso que essas pessoas ficam caminhando Olha aqui, ó Olha aí, Natal Trevo de camarão É cento e cinco reais Sequência de camarão É cento e vinte reais Variedade de frutos do mar Oitenta e cinco Tá vendo? Olha aí, ó Já mudou tudo Ó o ônibus que faz o passeio turístico aí, ó Vai e volta aí, ó Mas como ele já tá aqui, eu acho que é dois, né? Deve ser dois Ó, olha aí, ó O que que ele diz ali, ó Ó, de quarenta reais ali também Tá vendo? Em que livro preço bonito Ó, fruteira uma Do lado da outra Nós estamos no bairro Bombas Na praia de Bombas Do município de Bombinhas Santa Catarina Estamos mostrando esse capricho aí, ó A noite Estamos indo devagarzinho pra Olha o que que é aqui, Natal Solveteria aqui O que é a solveteria? Não entendo Ó, o restaurante Vitória ali, ó Olha, ó Ó, outro aqui Frango da praia aqui, ó Ó, o que que é ali, ó O prato executivo vinte e seis reais Vinte e sete Vinte e sete Mercado Schmitte Antigo, seu outro mercado Ó, tem gente que vai estacionar ali Dizendo que vai no mercado Quero se demorar Ó, aqui é lanche Lanche Frango assado Pocho assado Povo Então isso é a barganha que essas pessoas têm, né Se hospedando aí Todo esse comércio fica a lá voltar pra eles Eles dão uma caminhadinha Já fazem um passeio E, 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 ó Acabou teu restaurante e pizzaria Olha, agora temos pizza, não? Tem ali o preço ali É Cinquenta e sete reais ali, ó Produz de pizza, massa e petisco Olha o detalhe Então cinquenta e seis reais Cinquenta e sete Cinquenta e sete Cinquenta e sete Mas já muda tudo As coisas que tu vai comer também, né Isso aí que tem que ver também, né Petisco, massa e petisco Então aí, aí tem outro cardápio O cardápio muda o preço também, né Outro aí, pizzaria aí também Nossa Pizzaria, restaurante Tem a vontade E o famoso mesmo aqui Esse aqui, ó Restaurante César Ó Ó, restaurante César Antigo, gente É aquele Aquele restaurante, gente De cartão ouro, tá Esse aí é o cartão ouro Será que eles entendem de comida, de peixe Desde 1983? Olha só É tempo, né, gente Ele serve bonito, então Show, pessoal Olha aí, ó Agora nós estamos saindo Nós vamos sair do município Estamos indo lá pra Porto Belo Então é tudo Do lado direito aí, gente Onde que você entrar aí Já tá na praia Enfim, tá Aqui é tudo pertinho Tudo fica perto da praia Ó, nós vamos subir aqui, ó Eu vou até lá no portal, tá, gente Onde que eles pagam Cobram pedágio lá A gasolina aqui tá Seis reais e cinquenta e oito centavos Seis reais e cinquenta e oito centavos Vamos subir o morrinho? Vamos Lá em cima tem um posto policial Né Tem um portal ali Tem aquele portal onde bate foto ali Mas à noite não tem graça, tá, né? Eu vou mostrar pra ti ali, ó Subidão aqui Subidão, ó Subidão Aqui, quer ver? Olha ali, ó Ali que tem um portal Aqui você pode parar um pouquinho Tá vendo? Parar um pouquinho E bater uma foto aí, ó Ó É bem legal isso aí, ó E vê toda a praia lá embaixo Lá de bombas Aqui, ó Aqui eles mandam mandar Trinta por hora, né? Porque tem um posto policial E tem radar, tá? Todo carro que entra no município O radar pega direitinho, tá, né? Beleza? O posto policial fica ali em cima, né? Já, já Vamos ali, ó Olha onde tá aquele pisca-pisca lá, ó O cara da polícia ali, ó Ali é um posto policial, tá, gente? As câmaras estão tudo ali nos postos, né? Ok Agora vamos até ali o portal, ali Até onde tem o pedágio Que depois dali já é O município de Porto Belo Ó, aqui, ó Tá vendo ali o portal? O portal deles ali É aqui que é cobrado o pedágio Pronto Tudo isso aqui, ó Tudo isso aqui é o pedágio O pessoal para o carro ali E vão lá Comprar lá Deixa eu ver se eu posso parar um pouquinho aqui, né? Vamos ver É, vamos parar aqui Vamos parar um pouquinho Ó, como é que fica aqui, ó Ali quem vem de Porto Belo Lá de Itapema Da BR-101 Entra aqui, ó Tá vendo? Ó Vamos ver se tem uma tabela de preço ali Ó Estão discutindo lá Olha aí, olha É só quem entra, gente Quem entra ali, ó Quem entra no município, ó Eu vou mostrar a tabela ali, tá? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Eu vou mostrar essa tabela pra vocês, ó Tá vendo, ó Fechou? É isso aqui, ó Esse é o preço que vocês vão ter que pagar pra vir aqui, ó Tem banheiro Tem banheiro, tem um banheiro público aqui De entrada Quem fica nervoso, já tem um banheirinho ali, ó Olha que bonito aí, ó Então, essa aqui é a entrada do município de Bombinhas, tá, gente? Ó Computador ali à vontade 30 Ó Ok Então é isso aí Valeu Um abraço Obrigado por curtir meu canal Um abraço Fui 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 Obrigado.